Esse 10 flex motor Ecotec 4x4, excelente caminhonete para ser comprada. E como vocês sabem aqui no BDA 4x4, aqui na Águia Automecânica, o cliente pode acompanhar um serviço aqui do lado. E o Tom já é amigo nosso, ele trabalha na Empasa, na usina de álcool, ele já vem de manhã, já toma café com a gente, já fica aí agarrado na orelha. Olha aí, não é não, Tom? Conheceu a gente pelo canal Ed Sinop, a caminhonete dele já fez alguns vídeos. Essa caminhonete sua aqui, ela fez um vídeo de final de ano, da viagem de férias, revisão de férias dessa caminhonete. Clica aqui, ó, você vai ver o vídeo da revisão de férias dessa caminhonete. E aí o Tom tá fazendo um toque de óleo hoje aqui. E aí o pessoal tá perguntando pra mim, Tom, a média de uma caminhonete flex, nesse caso aqui uma S10, a média na estrada. Me fala o que você acabou de falar. A 100 por hora faz quanto no álcool, no álcool, no etanol? No etanol, você anda na 100 por hora, na BR, você vai ter a média aí de 8, 9 quilômetros por litro. Dentro da cidade, é 7 a média, né? 7, 7 mil. E ela na gasolina, você, na rodovia, você vai ter uma média aí de 10, 11 quilômetros por litro, na gasolina. Quando você passar acima de 120, aí você vai ter uma média de 8, 9 quilômetros por litro. É uma média boa, né? Boa, ótima. Ótima. É muito legal. Então, pra mim, é um excelente carro. Essa caminhonete sua, ela tem 207 cavalos, não é isso? Esse motor Ecotec 2.5. O que você acha do desempenho dele? É um desempenho bom. Outra passagem, você se sente seguro pra fazer? Segura. Outra passagem segura, arrancada muito precisa. Velocidade final, tranquilo. Boa, boa mesmo. Eu achei muito legal. Aqui, senhoras e senhores, palavra do dono aqui, ó. Dono, o Tonho aqui, é amigo nosso, é da família, como ele falou. Ele conheceu a gente pelo canal, já fez alguns serviços na Hilux que ele tinha. Aí depois passou pra esse S10 aqui, tá aí fazendo aí, agarrado na orelha. Então, fazendo troca de óleo aqui, junto. Como eu tô fazendo a revisão de Hilux ali, tem a do Tonho aqui, falei, vamos registrar esse momento. O pessoal tá perguntando sobre desempenho e consumo de caminhonete flex. Tá aqui, melhorou bastante, senhoras e senhores. Essa Ecotec da S10 Ecotec aqui, melhorou bastante. Tanto o desempenho quanto a economia. Então, hoje em dia, com o valor que tá o etanol, eu acredito que tá compensando em muito a caminhonete flex, né? Com certeza, com certeza o etanol. E por que uma caminhonete dessa aqui, ela é 40 mil a menos que uma equivalente a diesel, né? Muito confortável, segura, segura nas curvas. Segura nas curvas, né? Muito segura nas curvas, é um carro muito bom. Então, senhores, do Tonho, vocês podem ver, colocou pneu na caminhonete, faz revisão na aguinha automecânica, então fica segura nas curvas, não tem jeito, né, Tonho? Isso, tem que, porque se você viajar com o carro desse aqui, ele não precisa ser só novo, você tem que ter uma manutenção boa, uma oficina de qualidade. Essa do Netão, nós achamos pela internet, né? Nós acessou lá, encontrou o Netão, então nós vem verificar o trabalho dele, conheci o pessoalmente, gostamos e já estamos aqui há quase três anos com ele. Três anos já, senhor Jesus. Segunda caminhonete já. A oficina em geral está de parabéns, pessoal todo mundo, então a minha revisão, não só esse carro aqui, mas outros que virão, vai ser com o Netão. Aí, senhor Jesus, e seu Tonho, tá vendo? Show de bola, Tonho. Eu recomendo para as outras pessoas que ainda não conhecem, entra lá no YouTube, procura o Netão, a IGA, PDA 4x4, né? Uhum. Venha fazer uma visita para ele. Não interessa onde você está, qualquer estado pode vir que ele vai te atender, 100% do serviço garantido, nota 10. Aí, senhoras e senhores, tô de bola, Tonho. Ele tava meio, 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 ele tava meio assim, não, eu vou falar, então agora virou um apresentador, Silvio Santos, Antônio Silvio Santos. A gente não palestra muito, né? Quando você sempre faz uma palestra, aí você fica mais... Articulado, né? A articulação é melhor, né? Mas tá aí, pessoal, nota 10 do Netão, não tenha medo, é garantido, viu? Show de bola. Do ladinho aqui, ó, da BR, 163, então não tem erro. Não tem erro, tá bom de luto. Sinop na cabeça. Capital do Nortão. Show de bola, Tonho. Valeu.